O Márquez vai, vim aqui para lhe apresentar a minha nova namorada, Tadá. Oi, muito obrigado. Também? Também, eu salvei a vossa pele, homem. Que eu, você não sabe ainda, ele é muito mais chiumento dessa Tadá do que era da outra, da Mara Linda. E que sempre levou a Mara Linda? Ah, você não sabe, eu terminei tudo com ela, tudo, terminei. Você não imagina que ela estava me traindo. Ah, não me diga. Estava me traindo, sabe com quem ela estava me traindo? Não imagino. Adivir. Não, faça o mínimo. Adivir com quem a Mara Linda estava me traindo. Adivir com o caseiro. Ah, o caseiro é sacado. Sim, eu achei que o Tião ia falar para você, mas ele ficou com medo, hein, Tião. Mas, cara, o senhor não percebe, o senhor não ficou zagado, chateado, não? O senhor parece estar feliz. Não, para falar a verdade, eu até que perdoei, sabe, Mara Linda? Mas quem não perdoou a Mara Linda foi o Tião. Ah, é? Não perdoou, não, mas também deixei lá quieta, porque depois eu conheci a Tadá, que é uma mulher muito diferente daquela outra lá. Ah, é? Bem diferente, né? É tão diferente que ontem, inclusive, estava ensinando a andar de skate. Ah, o senhor está aprendendo a andar de skate? Eu não, homem. Quem está aprendendo com ela é o Tião. E ele está morrendo de medo até agora. Ficava assim agarrado em mim com medo de cair, tadinho. Claro, querida, eu estou vindo aqui, mas eu já lhe falei, Dadá, eu já cansei de me explicar. Esse negócio de ficar de pé em cima do skate, realmente dá um certo receio mesmo. Ah, mas ele já ficava agarrado em mim antes mesmo de subir no skate? Então, é por isso que ele vai continuar aprendendo skate com ela assim, mas no quarto dele. Vai aprender no quarto dele, porque lá se ele cair, já cai em cima da cama e não se machuca. Ah, isso é bom mesmo, porque ele mais ficava caindo na cama comigo do que qualquer outra coisa. Você não sabe a melhor, essa ideia aí de skatear na cama, os dois, fui eu que dei. Porra, você caga essa brisa meijada. Eu te dei essa ideia, eu sou sacado e inteligente, homem. Tudo beleza. É, vençou. E eu ganhou. Aquela ordem que eu lhe dei pra quando o Dadá estivesse durante a noite no seu quarto, tu executou? Executei. Mas depois que a Mara Lindas foi embora, tudo mudou, tudo mudou. É, deve ter mudado muito, a gente percebe. Não mudou tanto que o Tião está ensinando o Dadá a pedalar. Ah, é, mas você sabe a verdade de bicicleta? E como não tinha bicicleta, eu treinei em cima do Tião. Tião! Tanhou! Mostra o nome aí. Mostra a ele como é que você ensina ela a pedalar. Ó, é assim, ó. E olha que o Tião nem almoçou pra me dar essa aula. Caralho aí, este homem é um abenegado, este aí é um dedicado, eu gosto dele. Por isso que eu tenho até pena dele, sabe? Eu queria que ele ganhasse um cadinho mais de dinheiro. Homem, não te interessa assim, sei lá, levar o Tião um pouco pra tua casa? Quem sabe ele ensina a vossa esposa a andar de bicicleta? Não, eu vou, eu vou. Quem vai o cacete? Eu vou, eu vou. Ei, minha mulher sabe andar de bicicleta assim e aprender sozinha. Bom, já que você não quer, então... Tião! Tanhou! Está na hora de você ensinar a minha querida Dadá a surfar. Se prepare. Surfar? Essa hora da noite? Ninguém pega onda de noite. É por isso que o Tião vai me ensinar no quarto dele. E ele vai pegar a prancha pra levar pro quarto dele pra você aprender a andar? Não, mas você me faça a meu favor. Não, eu quero entender. E eu não tenho prancha nem na casa dele, não tem nada disso, não tem. Se ele não tem prancha, como é que ela vai aprender a surfar? Fica tranquila, no quarto do Tião nem tem onda também. Está vendo? Essa aqui sabe das coisas melhor que a outra. Estou vendo, estou vendo. Então, se ela quer assim, é assim que vai ser. Porque marido que tem mulher bonita... Ah! Se não ficar esperto... Deixa saber! Arruma a dedo. Não! Não! Verdade! Não! 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 A CIDADE NO BRASIL